que participassem e qualquer pergunta, qualquer coisa, vocês podem ir fazendo, tá? Vamos lá. Eu vou fazer a palestra de um jeito interativo, perguntar e procurar fazer com que as pessoas interajam com a gente, tá? Primeiro lugar, alguém sabe definir aqui o overclocking? O que é o overclocking? Você. Juan, tem mais um microfone? Ideal que alguma pessoa passe para... Esperar essa galera que está chegando aí. O overclocking é a arte de a gente aumentar a performance do computador, tá bom? Essa performance, quando a gente aumenta ela, a gente tem vários níveis de aumento que a gente pode fazer, tá? Em cima disso, tem vários tipos de refrigeração que a gente pode utilizar e vários tipos de utilidade para esse overclocking que a gente está fazendo, tá? Isso pode partir desde o cara que está entrando pela primeira vez nesse mundo, pegando o computador dele mais simples, do jeito que ele vem de fábrica e mexendo a primeira vez na máquina dele, até o mais extremo, que é uma competição mundial, onde a gente utiliza nitrogênio líquido para refrigerar o processador. Vou pedir para o nosso amigo lá para ele dar partida nesse vídeo aí. Aí nós temos um vídeo de um campeonato mundial... Muito, assim, muito glamouroso, tem uma mídia muito grande, é uma coisa muito legal que acontece todo ano, tá? Eu tive a felicidade de participar em 2009, 2010 e 2011 e eu fui finalista desses três finais, participei também de um Taiwan, outros da GoC, vários campeonatos aí que a gente está participando. Isso aqui é o limite máximo que chega e a gente vai começar a falar desde o comecinho, que é o primeiro overclock que a gente vai fazer, que é a primeira vez que a gente vai mexer na nossa máquina, tá? Agora, para interagir com vocês, eu queria que alguém aqui me ajudasse e falasse assim, para que eu vou usar isso aí? Para que eu vou mexer na minha máquina? Alguém pode dizer alguma aplicação que a gente faça para isso daí? Alguma coisa prática que a gente possa fazer com o overclocking? Oi? É, eu vou deixar o microfone rolando. Bom, a meu ver, a principal vantagem do overclocking é o aumento de performance. O aumento de performance é realmente, é o objetivo do overclocking. Mas assim, eu estou perguntando assim, para que você usaria esse aumento? Para que você precisa do aumento de... Eu estou querendo que o pessoal fale assim, para que eu vou fazer isso na minha máquina? Para que eu quero aumentar a performance da minha máquina? Nossa, você pode ter uma máquina mais rápida pagando bem menos. Uma máquina mais rápida pagando bem menos. Essa parte que ele está falando, talvez seja a parte mais procurada do overclocking. Que significa que o cara que tem um valor em dinheiro na mão, vamos falar praticamente, ele com menos dinheiro, ele consegue ter uma máquina mais rápida do que um cara que gastou mais do que ele. Pô, por que eu vou comprar, sei lá, um 2000 e tatatá X, se eu posso comprar um 2000 e tatatá X, pagar mais barato e ter uma máquina mais rápida, tá? Esse talvez seja a maior vertente do overclocking. Alguém pode me dar mais alguma aplicação do overclocking que a gente possa... Alguém tem uma ideia do que a gente possa usar aí mais do overclocking? Pô, vamos parar de... Pô, todo mundo ficar aí olhando, sei, aqui é para interagir, meu, vocês estão falando comigo, não tem problema. Bom, é o seguinte, vou dar mais uma aplicação prática do overclocking, tal. Os gamers. Muitas vezes, a gente... Eu sou um gamer, eu tenho uma maquininha simples e eu fui lá e comprei meu joguinho novo ali e quando vai rodar o joguinho, aquele joguinho rodando meio com aqueles lags, tudo devagar e não está rodando bem o game. Por que que isso acontece? Alguém sabe me explicar? Por que que dá o lag no game? Por que que para a imagem? Aí o cara vai lá e responde, porque o jogo é pesado. É porque o jogo é pesado. O jogo é pesado. Joga, pode jogar, já que não tem... Obrigado por participar, senão fica a minha forma sozinha e não tem graça. Então, os jogos, a primeira coisa é que todos têm o requisito mínimo de funcionamento. E às vezes a sua máquina não cumpre esse requisito mínimo, o processador não consegue acompanhar a velocidade da memória, que não vai acompanhar nada e acaba travando. E por que você mede isso humanamente? Como que você define, ah, eu defini que a máquina não está se comportando como eu preciso? Simplesmente você olha e fala, tipo, não é... Não, você não olha. Na verdade, olha que coisa legal. Nós temos um nível de sensibilidade no ano humano dos frames por segundo. A qualidade de um jogo vai ser definida como em frames por segundo, tá? Então, abaixo de 30 frames, que é o número que é estipulado como fator mínimo de frames por segundo, para ter uma jogabilidade, o jogo vai travar, o homem humano vai perceber. Quer dizer, se eu tiver 50 ou 10 mil frames por segundo, ele vai rodar igual para um ser humano. É lógico que o que está rodando com muito mais frames está melhor, mas eu não vou ter dificuldade de rodar aquele game. Mas, e se eu tiver um jogo rodando entre 27 e 32 frames por segundo? Aí eu vou lá e meto um overclock na minha máquina e falo, pano, parece mágica. E isso acontece direto. Por quê? Porque quando o jogo sai, você está acostumado com aquele jogo que você estava usando antes. Você compra um jogo mais novo, ele é mais pesado. Você vai falar em determinado momento do jogo, você fala, filha da mãe, o jogo travou. Está travando, está dando problema. Você vai lá e mete um overclockzinho na placa de vídeo ou no processador e ele vai lá e roda a beleza. Você fala, meu, parece mágica. E eu não vou estar matando nenhuma coisa, nenhuma outra e vou estar, ao mesmo tempo, deixando de ter que comprar uma placa. Dá outra atividade. Alguém pode me dar outra atividade? Para que a gente usa overclock? Tem algumas outras bacanas. Gerenias. Microfone. Pô, meu, senta aí, cara. O que você está fazendo é nojo, meu? Senta aí, rapaz, meu. Não é ralva, meu, meu. O time fica... Eu cheguei agora e não sei se você já falou de anenização de imagem. Quando o pessoal está ganhando dinheiro com o computador... Olha que isso é uma aplicação profissional. O profissional de imagem. Vamos dar um exemplo aqui. Já aproveitar e fazer uma propaganda da gente. A gente vai fazer uma exibição de overclocking extremo e a gente vai ter um campeonato brasileiro de overclocking aqui. E vai ver aqui um profissional que foi contratado para fazer a imagem e a edição de imagens. Esse profissional que tem uma empresa, ele trabalha com edição. Edição é pesado, pacas. O que acontece? Ele tem lá cinco máquinas. Cinco ZEOS. Que as pessoas falam XEOS. Mas é ZEOS. Então o cara tem lá cinco ZEOS no escritório dele. E ele fala para mim, Ronaldo, eu fiz overclocking nas máquinas. Elas trabalham mais do que seis. Ele tem imagem que ele demora dez horas para renderizar. Ele faz em sete, em seis. O que que acontece? Ele ganhou quatro horas de trabalho numa máquina. Vezes cinco máquinas, ele chega a ganhar vinte horas de trabalho. E ele não gasta mais por isso. Ele coloca um cooler melhor, que é um produto de, sei lá, de trezentos reais, numa máquina que renderiza, que custa oito mil reais. Então, existem muitas aplicações práticas. Tem mais alguma que a gente pode lembrar aí, para falar? Hoje teve uma palestra muito legal aqui de um colega da gente. Que é o compartilhamento de poder computacional em prol da humanidade. Que é o funding team. Só que, lá fora, no exterior, que o pessoal é mais desenvolvido, é uma coisa muito forte. No Brasil, está entrando agora. O que significa isso? Significa que uma máquina, que a gente tem parada na nossa casa, que não está fazendo nada, ou quando eu estou tomando café, ou quando eu estou no escritório, eu não estou utilizando nada, eu posso utilizar essa máquina, para fornecer poder computacional em prol da humanidade. Para se estudar novos tipos de proteínas, novos tipos de cura de câncer, de AIDS, Alzheimer. Estudar essas proteínas, essas coisas que desenvolvem curas para esses... São projetos, tá? Para vocês terem ideia, nada menos do que a Universidade de Stanford gerencia esse projeto em todo o mundo. É o projeto Folding. E hoje existe o Folding Home. Então, o que acontece? Quando eu compro um computador, ele fica lá, eu estou jogando, eu estou fazendo alguma coisa, eu instalo um programa nele, e eu determino, tanto por cento, eu quero... Quando o meu computador estiver sendo totalmente em desuso, eu quero que 80% do poder computacional dele vai para o projeto Folding, ele coloca lá no programa 80%. Quando o programa estiver ansioso, ele vai calcular isso daí. O programa de Stanford é tão inteligente que ele vai mandar uma proteína no limite da máquina dele. Então, por exemplo, quando eu for processar uma proteína, uma big look, os caras falam que é uma proteína dificílima, eu só vou conseguir processá-la se eu estiver overclockado, se eu estiver com overclocking. Então, é mais uma atividade para que o overclocking é válido. A gente tem outra atividade que talvez a que mais está crescendo também, que é o overclocking esportivo. Que é isso daí que a gente está vendo, que são os rankings que a gente tem. Tanto o ranking de overclocking extremo, que é isso que vocês estão vendo, que vocês vão ver aqui, quanto os rankings de overclocking caseiro, que são os entusiastas. Geralmente, os caras que fazem overclocking por esporte, eles são entusiastas. São pessoas que gostam de computadores, gostam de hardware, e para isso, eles se utilizam de um sistema de refrigeração melhor do que o que eles têm originalmente na máquina deles. Vamos dar um exemplo aqui, nosso amigo, nós temos aqui, até uma salva de palmas para ele, que é o único fabricante brasileiro que veio acompanhar aqui a gente. de tudo isso aqui que vocês estão vendo, a Intel, a AMD, a Safari, Gigabyte, apolar aqui, representando o Brasil, nos sistemas de refrigeração para computadores. Com vários projetos de watercoolers, de evaporadores para refrigeração extrema, e até de projetos de aircooler que devem entrar aí mais para frente. Estou prestigiando aqui a Campus Party, parabéns para o Cássio. é uma das armas que o overclocker tem que é a refrigeração. Então, o que acontece? Agora me vem a pergunta. Bacana. Eu sou o cara do overclocker. Eu vou pegar a minha máquina e como eu começo? Como eu começo? Ah, beleza. Vamos um chutinho de lado para a Intel e para a AMD. Bom, a primeira coisa é troca o color original que é sem vergonha. É sem vergonha. É sem vergonha. Salvo se você comprar um processador extrema, muito caro, que tem um cooler já de um nível decente, geralmente, a refrigeração do processador é bastante fraca. Mas, mesmo assim, ela é suficiente para promover alguma melhora. Muitas vezes, essa melhora é muito boa. Eu vou dar um exemplo muito legal para vocês que acontecia há coisa de um ano e meio atrás. Coisa de um ano e meio atrás, dois anos atrás, saiu uma plataforma 1366, dois anos atrás, com o processador Core i7. Tá? O processador Core i7 foi lançado na sua edição i7-920. E foi lançado na sua forma extrema com o Core i7-965 extreme. Um custava cinco vezes o outro. Um custava 300 dólares. O outro, em alguns lugares, chegava a 1.200, 1.500 dólares no lançamento. Era exatamente o mesmo processador. Exatamente. Só que 1 era destravado o multiplicador. Daí, qualquer manão lá, iniciante de overclock, ia lá, mudava duas ou três coisinhas da BIOS e falava assim, ó, eu paguei cinco vezes menos e meu processador está rodando 200 MHz mais rápido. E é isso daí que acontecia. Tá? E qual é a primeira pergunta que vem quando a gente começa a falar de overclock? Alguém pode me ajudar? Jeremias. Oi? Vai queimar a máquina. Vai queimar. É isso que os caras falam. Vai queimar a máquina. Vai queimar. Vai diminuir a durabilidade? Vai diminuir. Vai estragar? Vai estragar. A máquina não vai mais durar 20 anos, ela vai durar 17. Muitas vezes acontece isso. O que que acontece, pessoal? É que a durabilidade de um processador é muito maior do que a utilidade de um processador. Então, não adianta você falar assim, eu tenho uma máquina que eu quero que ela dure 10 anos. Daqui a 10 anos não vai valer nada seu processador. Então, o overclock serve para provar que você tem que pegar o melhor da sua máquina agora. Tá? Alguém tem alguma pergunta? Poxa vida. Todo mundo entendeu. Estou explicando. Qual é melhor? Intel ou AMD? Vamos lá. A Intel tem os processadores melhores. Se você falar o que é melhor, o melhor processador, vamos falar desktop é o 3960X, é o processador mais poderoso. Porém, ele custa muito caro. Então, o melhor processador é aquele que te dá a melhor performance pelo que cabe no seu bolso. E nesse caso, a AMD tem excelentes soluções assim como a Intel tem excelentes soluções. Eu não posso vir aqui e falar esse, é até antiético da minha parte falar dessa forma. Eu diria que as duas empresas são boas empresas e tem uma boa solução para o seu caso. no caso desses processadores que vieram e formam esses bulldozers novos da AMD são bons processadores, tem oito núcleos, eles são mais lentos que o Intel são, mas eles têm um ótimo preço e para algumas aplicações eles são excelentes. Tá? É que o que acontece é o seguinte, a grande maioria da galera é gamer. Então, para o gamer ele não precisa de muito núcleo, não precisa de muita coisa assim, ele quer mesmo a performance por clock e nisso o Intel realmente é imbatível. Alguém tem mais alguma pergunta legal para fazer aí? Ó, pessoal, pergunta, torna o negócio mais interativo, mais legal. Vocês podem perguntar que nada é besteira mesmo, tudo, qualquer coisa é legal, entendeu? Microfone, cadê o microfone? Acho que eu vou ficar com o microfone e eu vou dando, é mais fácil. Vamos lá. Ó, pessoal, eu estou procurando fazer o melhor de mim aqui, falar o que eu sei, sei lá. No caso, para o overclock, o senhor usa a Intel? Não, eu uso os dois. Os dois? Eu uso tudo o que passa na minha mão, eu só não vou o celular porque eu não vi o jeito ainda. E para notebook, o senhor já viu alguma forma? Existe overclock de notebook, dá para se fazer, o pessoal da Liga Mundial porque existe uma Liga Mundial, World Wild Overclock League, HW Boot, e o pessoal faz overclock e bota no nitrogênio, mas se você tem um notebook, não recomendo overclock. Por quê? Porque ele é fechado, ele é um sistema muito fechado, tá? Alguém tem alguma pergunta aí? Por favor? O consumo de energia aumenta muito? Aumenta o consumo de energia de acordo com o nível que você quiser trabalhar. O que acontece é o seguinte, a própria fabricante estipula para você um limite seguro de voltagem. E esse limite seguro de voltagem que o fabricante te estipula, ele já é dado com bastante folga. então vamos falar hipoteticamente que um processador saia com 1.1 volt e a Intel te permite 1.4 volt. Se você colocar lá 1.25 volt, aumentar lá seus 300, 400, 500 MHz, você vai trabalhar tranquilo e no fim do ano você vai ter gastado 20 reais a mais de energia. É bastante pouco, tá? Bastante risório. se for num nível de utilização dia a dia, caseiro, que é o que 99% das pessoas precisam, é muito pouca a diferença. Mais alguém? Quer perguntar alguma coisa? Por favor. A minha pergunta é, o Overclock ele é feito só na Bios ou tem algum programa que faça isso? E até onde eu paro com o Overclock? É isso que começa a se tornar interessante, porque começam a vir as perguntas inteligentes. Ele pergunta o quê? O que que é Overclock se o Overclock é feito na Bios? Vamos lá. Primeiro, porque ele está, a gente pode falar que a gente tem muitos estágios, tem pessoa aqui que não sabe o que é Bios. Então eu preciso explicar o que é Bios. Dentro do, quando a gente compra um computador que a gente liga, começa a aparecer um monte de coisa escrita, que ninguém nem lê, nem quer saber o que é, aquilo lá chama Bios. Basic Input Output System, tá? O que significa? Aquilo é o primeiro software, é o primeiro programa que o computador interpreta e lê. Ele vai ler tudo o que tem ali, todas as ligações, aí eu vou começar a falar uma linguagem, PCI Express, SATA, do interesse. Ele vai ler tudo o que tem ali, tá? E aquilo é o medo das pessoas. Então, primeiro eu vou responder para ele e depois eu vou procurar ilustrar. Na verdade, existem softwares para se elevar as frequências. Desculpa, vou dar um passo atrás. Vamos lá. Existem três componentes que a gente overclocka, basicamente. E quem vai fazer esse gerenciamento é a placa-mãe. Então, a gente pode overclockar processador, memória e placa de vídeo. Isso pode ser feito por BIOS ou por software. Tá? Por BIOS, ele é mais estável e é mais contínuo. Mas existem programas como o EasyTone da Gigabyte. Nós temos aqui um representante da Gigabyte. Existem programas como o TurboV da ASUS, como o Afterburner da MSI para a placa de vídeo. Existem muitos softs para se fazer o overclock. Porém, eu acredito que o overclock da BIOS é aquele overclock que você deve aprender que é aquele mais consistente porque você vai sabendo o que você está mexendo. E a segunda pergunta dele é mais inteligente ainda. Onde eu paro com o overclocking? Alguém pode responder isso para ele porque eu vou responder de uma forma meio estúpida. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou responder. Para mim, estabilidade é o suficiente. Para mim, é o suficiente para eu registrar um recorde. E se depois disso a placa queimar, eu estou contente. para você, a estabilidade que você quer é aquilo que você vai atingir o máximo do limite possível desde que ele rode 24 horas por dia e nunca te deixe na mão. Então, a estabilidade você vai aumentando e utilizando programas de teste para testar o limite de estabilidade. Se você ver o que está bom, ah, eu vou tentar subir mais um pouquinho e conseguiu. Mais um pouquinho e conseguiu. Até uma hora que você vai subir mais um pouquinho você fala, peraí, mas está 70 graus, 80 graus. Está muito quente. Daí você desce um pouquinho e fala, cheguei no meu limite. Espero ter interpretado. Então, quer dizer, a estabilidade é uma coisa pessoal. Eu, pessoalmente, não recomendo programas de estresse. Não recomendo. a pessoa fala assim, não porque eu rodo o Lynx, eu rodo o Prime, eu rodo o outro. Para mim, isso só serve para estragar o processador. Para mim, estraga. Não vem dizer que não estraga, não. Você deixa lá dois dias rodando o Prime e fala assim, pô, meu processador rodou dois dias. Você desgastou ele pacas, viu, meu? Você sugou bastante dele. Pode ser que a qualidade dele tenha caído um pouquinho por causa desse seu Prime. Então, o cara que ele é overclocker profissional, ele não roda Prime. Por quê? Porque ele sabe que qualquer coisa degrada o processador. O que é degradar? É causar eletromigração no processador. É fazer com que ele precise de mais voltagem do que ele precisava antes. Tá bom? Mais alguma pergunta? Por favor. O microfone ficou com... Ah, desculpa, vou ser o próximo. questão do projeto de Stanford que você falou. Sim, muito legal. Que você usa o processamento. Você cede o seu processamento de gráfico da CPU? É com a CPU, depende da proteína. Da CPU, eles... eles... tem alguma forma, eles te pagam, eles te... Não, é tudo gratuito. É tudo gratuito. Você vai fazer isso em benefício. Em troca desse benefício, o que você ganha? Você ganha pontos. então você entra para um time de folding, para um folding time, e todo mundo está lutando junto para ser o primeiro time número um de folding time. É porque eu vi o esquema de Bitcoin, que você cede o processamento da sua placa de vídeo, que era o que dava mais dinheiro, e eles te reembolsam por causa disso. Não, não, não. Isso aí não tem. É puramente para a humanidade mesmo. Isso é um projeto social. Isso que é legal. Mas é... Tem a mesma ver, né? Tem tudo a ver, tem tudo a ver. Mas nesse caso é social. É mais bacana porque você vai estar colaborando. Sabe, eu vou contar uma história para vocês, é até legal. Existe um pessoal do Espírito Santo, que eles são os recordistas brasileiros de folding time. Eles têm o time de folding mais poderoso do Brasil. Eles foram em um curso de overclock, eu dou curso de overclock em gratuito, tá? E eles foram do Espírito Santo. foram o pai, a filha e o filho. E o pai é cego. Ele não enxerga. É um cara... Ele é espetacular. Ele guarda tudo na cabeça. Você fala mil coisas, ele sabe tudo. E ele... E eu estava conversando com ele, mas por que você... E ele... Tudo que ele tem que entra de grana, ele compra uma máquina e compra para folding. Então ele tem dez máquinas foldando e ele quer ser... Sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim, eu tenho uma doença degenerativa, hoje eu enxergo cinco por cento de uma visão normal. E essa doença é genética e meus filhos provavelmente vão ter. Se eu conseguir ajudar uma pessoa não sofra o que eu sofro, para mim já está valendo. se um dia tudo isso que eu estou fazendo de folding puder ajudar uma pessoa na cura de qualquer coisa, eu estou satisfeito. Então olha que coisa bacana. O cara tem um problema, tem uma condição financeira legal e ele investe naquilo para quê? Simplesmente para saber, não vou fazer um projeto legal, um time legal, porque um dia meu filho pode estar precisando disso aí. É assim que a gente não sabe. Amanhã você sofre um acidente, você tem uma doença, às vezes é justamente aquele projeto que está sendo estudado. Ninguém sabe o dia de amanhã, acho que é uma coisa muito déficit. Quem quer perguntar? Você tinha falado em temperatura, mas qual que é a temperatura limite? Tem um máximo que a gente pode chegar antes de... É perigoso passar essa faixa aqui, entendeu? Olha, vamos lá. Existem... A gente não pode esquecer que o processador tem sistemas de defesa. O chip tem sistema de defesa. Então, a gente precisa... Eu não posso dar uma resposta incisiva para você. Primeiro, regra número um. Cada processador é um ser humano diferente. Tá? Por quê? Porque eu posso pegar um chip, comprar duas caixinhas da mesma fornada. Esse processador coloco no mesmo a pasta térmica, no mesmo cooler. Esse aqui trabalha 30 graus, esse aqui trabalha 38. Por quê? Porque um tem uma qualidade do silício melhor que o outro. Então, o limite de temperatura varia de cada processador. Geralmente, os processadores têm sistemas de defesa, como o Terbitrip, ProShot, que fazem com que ele diminua a atividade ou mesmo desliga imediatamente em caso de risco. Eu diria para você que, por exemplo, placa de vídeo não dá aviso. Placa de vídeo queima. O processador é muito mais difícil de você queimar. Existem voltagens muito mais perigosas, como a Termination voltagem, o VTT, que é muito mais perigoso do que a própria voltagem do XPU. Tanto para a degradação do processador quanto para matar ele. então é uma coisa assim, ninguém quer o processador trabalhando a 80, 90 graus. Mas se você precisar chegar nessa temperatura e ele não queima, não é que ele vai queimar. O ideal é que você trabalhe o mais frio possível dentro de uma temperatura. Mas assim, não existe uma temperatura. Eu diria se tivesse que estipular assim, falar para você, trabalha no máximo até 70 graus. Para dar uma faixa de visão assim, mas não quer dizer que se você subir mais que isso, vai, tá? Eu diria para você, trabalhe no mais baixo que você puder. Beleza? É, colocando assim, tipo, eu tenho o meu computador e você falou que a gente pode fazer overclock em três partes, na memória, no processador ou na placa de vídeo. Qual que você indica que é a mais fácil e a mais segura de uma pessoa fazer em casa? Essa é uma outra pergunta muito legal. Tanto overclocker deve começar com o processador, depois passar para a memória e depois passar... A placa de vídeo é o terceiro nível e a placa de vídeo no nível que esse cara aí fez, é o que você está vendo ali, aí é o quarto nível. Não tem... Porque você... Quando vocês olharem aqui, por exemplo, a gente vai fazer uma apresentação amanhã, aqui, depois de amanhã, outra apresentação e o campeonato. Nessa apresentação que nós vamos fazer, na placa de vídeo, a gente tem que remover três resistores que é do tamanho menor que uma cabeça de alfinete. E a placa, para você ter uma ideia, ela tem 11 reguladores de voltagem. Então, a gente acrescenta 11 reguladores numa placa e refrigera ela com nitrogênio. Quer dizer, esse é o nível máximo, é a coisa mais difícil que existe. Só para eles falar que eu peguei o segundo melhor recorde mundial, o segundo lugar do mundo, a gente vai tentar quebrar o meu recorde aqui. Mas, a placa de vídeo em casa também é perigoso. É muito mais perigoso do que o processador. Por quê? Pelo que eu falei, ela não dá aviso. Então, você vai subir ela com um programa, você vai instalar um programinha, vai subir, ele vai te dar uma voltagem até tanto. Se ela esquenta muito, se ela sofre alguma pane, ela queima mesmo. O que os fabricantes fazem para diminuir o índice de RMA, o índice de defeito, é o quê? É fazer com que o programa que faça overclock tenha uma voltagem limitadíssima. Então, essa é a defesa do fabricante. Mas, aprende-se primeiro com o processador. eu comecei a aprender overclock no cooler box, no cooler original, estudando a BIOS. Sabe qual é a primeira coisa que você tem que aprender para overclock? Alguém sabe me dizer qual é a primeira coisa que a gente aprende para overclock? Vamos que está legal, os caras estão perguntando umas coisas bacanas. É o fator de multiplicação do processador? É, ele falou uma coisa interessante, mas eu diria que não é isso. A primeira coisa que a gente tem que aprender para fazer overclock é o significado da palavra default. Tá? Sempre que a gente vai mexer na BIOS, o cara não conhece, ele fica com medo. Mas existe uma palavra lá que chama default, default, default. Quando o cara descobre que aquele lá faz voltar a configuração original, ele fica mais tranquilo. Então, o que que acontece? Para eu aprender overclock, eu tenho que saber que se eu fizer alguma besteira, eu posso voltar lá de novo, ir lá na aba que tiver escrito default, clicar, selecionar aquilo e voltar para a regra original. E o que ele está falando do multiplicador, eu diria, por exemplo, isso é válido para processadores que se pode subir, mas tem processador que eu não posso subir o multiplicador, eu posso subir o bus dele. Então, a gente precisa saber, isso que ele está falando é uma coisa um pouco mais técnica. O que é o overclock? O overclock é aumentar a frequência. Como eu aumento a frequência? Eu vou aumentar o produto do multiplicador pelo bus. Então, a frequência é o multiplicador pelo bus. Então, ou eu subo o multiplicador ou eu subo o bus. isso é o que acontece. Mas, o que ele está falando é um pouco mais técnico. Então, a primeira coisa que eu ensino para um cara é para ele ter calma, apertar a tecla delete lá, entrar naquela tela maluca, procurar a palavra default, carregar ela e voltar. Tá bom? Vamos lá. eu não sei se interessa para o pessoal aqui, mas a gente faz curso gratuito bastante. Eu já fiz mais de 20 cursos gratuitos. A gente aluga um salão, muita pizza, faz desde o nitrogênio até o culerar. Sérgio? você acabou de falar aqui agora para começar pelo bus ou pelo multiplicador. Qual que é mais prudente eu aumentar primeiro? O bus ou o multiplicador? Veja bem, prudente, desde que você trabalhe dentro das condições, desde que você trabalhe dentro de condições seguras que são as determinadas pelo fabricante, dentro daqueles limites, qualquer uma das duas é segura. A sua pergunta também é pertinente pelo seguinte, até algum tempo atrás, quando a gente tinha a palavra FSB, front side bus, o máximo maximum transfer rate, o máximo de transferência de dados era o produto do FSB por um número de linhas de dados. Então, quanto mais eu aumentava o FSB, mais eu tinha transferência de dados. Porém, as plataformas mais novas modificaram isso. Então, você, nas mais modernas, já poderia subir dados como o Nord, de memória, tudo separado. Então, mesmo que você trabalhe com um bus mais baixo, você pode mexer os outros parâmetros de performance separadamente. Então, essa sua pergunta é válida para as plataformas mais antigas. Hoje em dia, os caras mexem de tudo que é jeito, desde que você esteja dentro dos limites seguros, você consegue fazer um bug overclock na sua casa. Eu estou cansado de ver pessoas aqui, mas não muitas. o cara trabalhando aí, compra um processador com 3200 MHz, trabalhando dia a dia com 4500, máquina muito rápida. para todo mundo. a minha pergunta foi dentro do limite, mas eu quis dizer para o dente, quando eu estou querendo passar do limite que o fabricante fala. se você passar do limite do fabricante, você vai eu estou querendo detonar. se você está querendo detonar que nem eu, aí, primeira coisa é já entrar na liga também, falar, eu quero entrar na categoria que os dias, porque isso é o primeiro passo, quando o cara fala assim, eu chutei o palco, eu sei de brincar, quero o resultado, daí você vai realmente passar, eu sempre passo o limite do fabricante, para você me der, eu cheguei a usar mais de 10 pontos num processador de 1 volt, entendeu? Mas aí eu uso nitrogênio, o que você vai precisar se você for passar disso? Refrigeração, refrigeração especial, primeiro um cooler, um water cooler melhor, talvez, ou um gelo seco, ou então, face change, sabe o que é um face change? Face change é uma geladeirinha que você liga no processador, vai, vamos, tá? É um, é um produto, é um, é um aparelho mecânico para refrigerar seu computador à base de algum gás, tá bom? Tá? Faz alguma pergunta? Em questão de tempo de vida útil da máquina. Tempo de vida útil é aquilo que eu te falei. Eu vou diminuir muito. O tempo de vida útil é muito, muito maior do que o tempo de utilidade. Então, se você utilizar, vamos supor, tá? Vamos supor que você tenha um processador e a durabilidade dele é 20 anos. É 20 anos, vai durar, 8, 20 anos. Só que daqui 6 anos ele não vale mais nada. E se você fizer overclock, ele passar de 15 para 10, ele já vai ter uma utilidade muito maior do que a vida, do que ele, tá? Então, quer dizer que não influencia em nada. Não, não. Ele vai durar muito mais do que ele merece. porque vai chegar um dia que ele não vai instalar, não vai rodar nada e você vai querer quebrar ele. Alguém quer fazer alguma pergunta? Depois eu passo para você, tá? Pode perguntar. Assim, existe a possibilidade de eu fazer o overclock e, por exemplo, o processador trabalhar mais lento do que já era? Não. Às vezes eu deixar de configurar alguma coisa? Se você fizer, se você, se tiver muito instável, pode ser, mas não existe. Não existe porque, assim, a frequência vai ser a quantidade de informações trabalhadas, tá? Se aumenta a frequência de transmissão de dados, se aumenta a rapidez do funcionamento, tá? Ali, primeiro aqui, depois ali, depois você dá. Passa aqui para ele, aqui, que ele tinha perguntado, por favor. Depois você passa para ele lá, depois você... O Ronaldo, em relação ao overclock extremo, que já envolve a alteração de componentes físicos, como adicionar transistor, retirar um transistor, que nem o último modificação que você fez numa placa da AMD. Com base com base em que parâmetro você consegue saber? Você tem que retirar um transistor, adicionar tal regulador de voltagem, retirar, com base no quê? Porque é uma modificação pesada na placa. É, é uma... Assim, quando a gente chega num nível, eu posso me apresentar aqui para vocês, hoje eu sou o número seis do mundo, é o número um pan-americano, a gente conseguiu ultrapassar os americanos, não tem ninguém na... toda a América na minha frente. Então, o que acontece? É, a gente tem que estudar, tem que procurar pelos data sheets, que são os projetos, olhar os pontos de voltagem, olhar os pontos de quebra de voltagem, por quê? Porque as placas, elas vêm com limites, e para a gente quebrar esses limites, nós temos que retirar e trocar componentes. Isso a gente pode adquirir da seguinte forma, primeiro nos data sheets, são os projetos, segundo, de grandes mestres, que existem aí dois ou três todo mundo, que trabalham para as fábricas, que soltam apenas para as pessoas de mais nível, então, você vai ver o fórum Quem Tem Cooling, lá tem os melhores, você vai ver lá André Yang, Guixamino, que é o pessoal que trabalha dentro da fábrica, que fala, olha, se fizer isso aqui, você libera essa voltagem, agora é por sua conta. Então, eu não sei se, se vocês procurarem na net, no YouTube, um vídeo que chama Vida de Overclocker, vocês vão entender o que eu estou falando, Vida de Overclocker, vocês vão ver eu botando fogo em umas 20 placas, de assim, 20 mil reais, não pensem que é porque eu sou rico, não, é porque eu preciso disso para me manter, então eu sou profissional e queima a placa mesmo, não vai pensar que para você chegar no nível, você não vai queimar, você vai matar componente pacas, tá? Mas, tem o retorno, né? Por exemplo, eu hoje sou patrocinado, mas eu tive que lutar para chegar lá. Alguém tem alguma pergunta? Por favor. Ronaldo, desculpa até interromper a parte técnica, mas já estou ansioso para saber. muito legal que vocês perguntam, deixa eu falar uma coisa para vocês, antes dele perguntar, o objetivo da gente, meu objetivo como Overclocker aqui na Campus Party, que eu já faço, essa é a minha sexta campus, nós batemos seis recordes mundiais dentro de Campus Party, vamos tentar mais um esse ano, o objetivo da gente é aumentar, é fazer crescer a nossa comunidade, tá? Comunidade de Overclockers do Brasil. Hoje nós temos mais de 500 pessoas cadastradas na Liga Mundial e só ia três, quatro anos, não tinha dez. Ô Ronaldo, eu já estou assim ansioso já, porque minha máquina está ali, eu já vou dar um clock nela, mas em casa, se minha mãe me vier me mexendo com nitrogênio e níquilo, ela me dói, assim, a minha máquina está lá com o box dela normal, mas por onde eu tenho que começar? Eu vou chegar lá na BIOS, tem aquele monte de informação, eu não entendo nada daquilo, é muito confuso. não queria fazer uma propaganda, mas vou fazer uma propaganda. Esse fórum aqui, www.hardwarebr.com, eu pego, eu pego, eu comecei, pegando informação no Stream Systems, que é de um amigo meu, é o maior centro de conhecimento do mundo. Daí a gente criou essa comunidade, isso não é um fórum só, é uma comunidade, tá? E lá, exatamente isso, a pessoa vai e pergunta, aí pessoal, eu tenho uma máquina, uma P5W, não sei o que, uma memória assim, não sei o que, eu queria fazer overclock na minha máquina, como é que eu faço? Daí vai lá o Jeremias, o outro cara, pergunta assim, coloca a foto da tua BESA, que a gente vai te ajudar a configurar ela. E daí você começa a interagir. Na verdade, o primeiro passo, eu acredito, não só no meu fórum, eu acredito que o primeiro passo está você entrar nos fóruns e começar a pegar informação sobre o overclocking. Por quê? Porque o seu processador pode ser a mesma marca, o mesmo modelo que o dele, mas o seu tem uma personalidade e o dele tem a outra, entendeu? Então você vai ter que achar os parâmetros da sua máquina. Porém, ele pode te dar o pontapé inicial e depois você só fazer os ajustes finos. então, o primeiro passo para aprender a overclockar é curso que a gente dá, é, fóruns que existem para perguntar e é, lógico, a curiosidade da pessoa apertar o DEL e começar a falar, ah, eu sei que eu tenho que aumentar o BUS e o multiplicador, então eu vou aumentar um pouquinho a voltagem aqui, vou aumentar um pouquinho ali. Um evento como o de agora, que nós vamos dar um overclocking para iniciantes, nós vamos falar para o pessoal, traz a máquina para a gente ajudar vocês a mexerem, ensinar, eu não quero mexer na tua máquina, eu não quero, não me interessa, não me interessa fazer com que você raciocine uma forma para mexer. Quando eu dou curso de overclocking em casa, a gente sempre termina nesse nível, mexe no introgênio, batemos muito recorde em curso, mas eu procuro fazer com que a pessoa entenda o que ela tem que desabilitar, o que ela tem que mexer, porque ela perca o medo, porque essa curiosidade, se você, ninguém é louco de pegar e jogar a voltagem tudo no vermelho, ninguém é assim, entendeu? Então tem a pessoa aprender a raciocinar para poder caminhar sozinho, não adianta eu ir lá mexer na tua máquina e você me ligar depois, pô, Ronaldo, não deu pau, ah, deu pau, porque dá pau, o que vai? Precisa achar? Eu preciso de uma semana com uma máquina para saber, para deixar ela ao máximo do máximo, entendeu? Então é assim, então a gente vai procurar assim, eu acho que porrar do RBR.com, eu ficaria muito feliz se todos participassem aqui, cadastrando no fórum da gente e na nossa comunidade, hoje nós temos aí 1.750 pessoas, espero que na próxima campus tenhamos 100 vezes mais, mais perguntas aí? depois você. Oi, eu comecei a pesquisar sobre, eu comecei a pesquisar sobre overclocking e eu achei muita controvérsia, assim, a gente falando que vale a pena, não vale a pena, a questão do lapping, o pessoal, lapping, o pessoal lixando e pulindo a CPU para ganhar a temperatura, vale a pena ou é melhor investir em outro resfriamento, é mais estético? Uma pergunta bastante técnica, bastante interessante, alguém aqui sabe o que é lapping? Você pode explicar o que é lapping, professor? É lixar a proteção do processador, o IHS, o escudinho lá do DAI, para ele, a galera chega até a deixar ele polido, igual um espelho. Na verdade, o que ele está falando é o seguinte, deixar ele pulo, então você compra o processador, muitas vezes ele é côncavo ou convexo, muitas vezes, não, poucas vezes, tá? Às vezes você liga ele, você tem um, um 6-core lá, um core está 30, outro está 32, outro está 31, outro está 30, outro está 48, outro está 49, daí você olha, o que está acontecendo? Ele deve ter alguma coisinha, daí o cara vai lá e lá pega. pessoalmente, eu não recomendo, porque você vai perder a sua garantia, geralmente a Intel dá garantia, a MD dá garantia, e o resultado disso, acho que não vai mudar muita coisa, não, é muito difícil você ter um caso tão grave. Já na pegar a base do cooler, é mais, é mais, muita gente faz, fica bacana, o cara deixa bem planinho, despegado. Existe caso que precisa, tá? Mas são poucos, tá? Eu não vou falar, se você tiver uma diferença muito alta, eu arriscaria, porque daí você fala, pô, tá, tá, mas se você tiver uma diferença até 8, 10 graus, eu não faria isso não, tá? Como profissional, eu não faria. É o seguinte, eu comprei uma placa da Radium, por exemplo, e ele tem aquele catalisque que vem pra baixar, ele tem um overdrive dentro dele, aquilo funciona de verdade? Funciona de verdade. Sem trocar voltagem, nada, só aumentando a... Ele não deixa você trocar, pra você trocar, você tem que fazer malandragem. Ah, tá. E não tem problema, é claro, você pode aumentar desde que a temperatura tenha... Todos os programas que acompanham, que você pode usar, o ideal pra você é fazer o seguinte, você troca a BIOS dela, depois você entra em contato comigo, eu te mando uma BIOS, que libera a voltagem. Existem BIOS que liberam a voltagem. Daí você vai entrar no... Ah, o processo de BIOS é bacana, isso aqui é uma coisa legal pra falar pra vocês. Já pra... É um pouquinho mais desenvolvido, mas é bacana. Você tem um programa que se chama TI Flash. E você faz um pendrive bootável. Alguém sabe o que é um pendrive bootável? Você instala um programinha lá que se chama boot flash, ele vai zerar, pega um pendrive pequenininho de 2GB, e ele dá boot pelo pendrive. Daí você instala esse programa, só copia esse programa TI Flash, e copia BIOS. Daí você vai dar lá, TI Flash espaço, traço P, espaço, traço F, espaço zero, é pra pegar BIOS nova, copiar por cima e tal. E o nome da BIOS? Trocou a BIOS. De repente a tua BIOS era uma Safari, ela virou Asus. Ou, sei lá, virou XFX, uma BIOS destravada. Daí você pode mexer nela. Tá? Nesse próprio programa, nesses programas, existem programas também que você pode alterar o clock nela. Por exemplo, vamos falar então um pouco do NVIDIA, pra não ficar... Você pega o NIPPAR. É um programa que você abre ele lá, ele volta lá, o clock da minha placa é 900 MHz. Eu vou lá, põe o NU MHz, salvo, como eu voltar, pô, minha placa é overclockada. Isso é uma coisa tão bacana, que eu vou perguntar uma coisa pra vocês. Vale a pena eu comprar uma placa overclockada de fábrica? Um cara que conhece fala, meu, o cara que compra a placa overclockada de fábrica, ele tá jogando dinheiro fora. Porque qualquer manão faz aquele overclock. Não é nada demais. Então o cara aumenta, ele toma a bolsa de trocada, e o cara... É lógico que se essa placa tiver um cooler melhor, você fala, pô, ela tem dois fans, triplo, aí vale a pena, não porque ela é overclockada, mas porque ela tem um sistema de refrigeração melhor. Tá? Mas, pô, você comprar uma placa, uma EVGA de 900 MHz, ou uma de overclocker de 950, é a mesma coisa. Tá? Não é pura bobagem. Mais alguma pergunta? Passar o microfone pro amigo ali? Eu gostaria de saber se marca de peça, como memória, placa-mãe, influencia muito no over? Influencia. Veja, vamos lá. É uma coisa interessante. Eu não diria nem a marca, eu diria o modelo. Tá? O modelo influencia muito. Certas marcas tem, tem a característica, tem o know-how. Tá? Gigabyte é uma marca, não é porque tá aqui, tem know-how de overclocking. Quando você compra lá, é design for overclocking. Placa de vídeo MSI, por exemplo, é boa, é boa, não tem o que falar, os caras são bons. Tá? Placa-mãe, gigabyte, é bom, não tem o que falar. Tem certas coisas, são boas. Tá? E certas coisas não são. Então, a marca influi, tá? Mas eu diria que o modelo é até mais importante que a marca. Mais alguma pergunta? Parabéns pelo trabalho, Ronaldo. Obrigado. Para o notebook, a gente trabalha da mesma maneira, fazendo overclocking, até utilizando nitrogênio líquido, como vocês trabalham. É bastante difícil, porque o notebook, quando você desmontar ele para usar nitrogênio líquido, ele vai ficar um bagaço, cara, você vai ter que usar, você tem que tirar o teclado, fazer a isolação. Isso é uma pergunta interessante. Veja bem, o que eu tenho que fazer para usar nitrogênio líquido? Alguém pode me dizer? Pô, é só pegar e jogar nitrogênio? Beleza? Não, cara, quando eu colocar nitrogênio, aquilo está menos 200 graus, quase. Tudo que é ar que tiver em volta, vai virar o quê? Água. Todo mundo sabe que placa mãe adora água, né? Então, eu vou precisar isolá-la com várias formas. Eu posso isolá-la com vasilina, com borrachas especiais como Armaflex, com Eraser, que é borracha de artista. Então, eu preciso isolar os componentes. Por quê? Porque senão eu vou matar o meu computador. Desculpa, às vezes eu fico de costas aqui, o negócio, palco assim, meio estranho. Mas, o que que acontece? Então, eu preciso isolar. No caso da isolação do notebook, que é um negócio pequeno, tá? É bastante complicado, tá? E o resultado nunca é muito forte. A gente tem que pensar o seguinte. Não, tranquilo aqui também. Notebook, é mobilidade. Tá bom. O pessoal fala de desktop. Ela tá falando que é pra eu ir embora, que eu tô desagradando o pessoal. Desculpa, fiz o meu melhor. Bom, daí o que que acontece? O notebook, a característica do notebook é a mobilidade. Daí o cara chega e fala, a gente tá fazendo um notebook pra gamer, como que voa-se ali, crossfire, não sei o quê. E é super poderoso. Bacana. Ótimo. Ah, quanto pesa? 9 quilos. O cara carrega aquele tambor. Ah, vou comprar mesmo assim. Beleza, você vai no aeroporto e fala, agora tá demorando 9, eu vou ligar. Você liga a máquina em 5 minutos e acaba a bateria. Não dá, cara. Não tem jeito. Não existe. A bateria é um seguro. O que que mata a performance de notebook é bateria. Se alguém tá em notebook com placa de vídeo, já ligou, já rodou o game, consegue rodar game 2 horas? Ele não roda. Tá? Então, notebook, que mobilidade, pô. Você comprou o notebook, é pra você ver aqui na campus, tal. Você quer jogar, você quer performance, é 10, tal. Não tem jeito. Mais alguma pergunta? Bom, muito legal. No caso, o senhor falou que o consumo de energia... Eu sou velho, mas nem tanto, pô. O consumo de energia no desktop fica irrisório... Não, a diferença é pequena. No meu caso, que trabalho com altas voltagem, é pouco mais, mas é muito pouco. No caso, se fosse no notebook, ia ser bem considerável a bateria. No notebook, a bateria. É que o que acontece, no notebook é bateria. Você vê que quando você compra um notebook, você compra ele, você liga aquela porcaria, você liga aquele notebook lá, o que que acontece? Você ligou ele, daí ele vai começar a formatar o Windows. Ele já fala assim pra você, liga na tomada. Entendeu? Porque se eu não ligar na tomada, você já imaginou se tá formatando o Windows, tá começando a dar pauta, já acaba... É complicado. O problema do notebook que é a bateria. Senão eles fazem umas máquinas espetaculares. Então, quer dizer, existe um grande caminho, é lógico que, pô, o tablet veio pra arrebentar, é bacana pra caramba, eu tenho iPad, eu acho um show iPad, notebook que eu tenho, eu preciso de notebook. Eu trabalho... Todo mundo, pô, o cara trabalha, ele não vai ficar, carregar um desktop nas costas, tá? Mas o cara que... A vida do desktop é longa ainda, por quê? Porque o cara que renderiza, o cara que joga, o cara... O cara quer performance, entendeu? Tem gente que gosta de performance. Tá? Teve um caso que eu... Que eu tava pesquisando de bios, de placa, de vídeo, tudo mais. Na questão, saiu uma... O modelo da... Da TI, da série 5000. Eu não lembro qual... Qual o modelo que era o certo, mas eles falaram, eles... Ah, nós temos uma bios que você transforma, vamos botar, por exemplo, uma... Uma 7950 ou numa 7970. Exato. Uma 6950 ou numa 6970. No caso. É. Mas transforma... Transforma. 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 E o cara que gastou mais fica... Feio da vida. Tá, porque eu achava que... Não, é poucos casos. São poucos casos. Mas já existe placa que, pô, é só trocar bios. Entendeu? É a mesma placa. Mais alguma pergunta? Ô, quando acabar... Aí, galera, quando acabar, posso tirar uma foto com todo mundo aqui, se dá? Agradeceria, tirar uma foto com a da Sandra Campos. Pode perguntar. Em relação ao dinheiro, quanto fica mais ou menos hoje, por exemplo, eu tenho meu computador, ou eu tenho um Intel, um i5, ou um AMD, um 1090T, um 1170T, quanto fica mais ou menos, aproximadamente, que eu vou ter que, geralmente, melhorar o cooler, né? Isso. Quanto que fica, aproximadamente, hoje, um computador não muito, muito extremo, mas nem base, como mediano, ok? Aquele computador mediano. Melhorar? Eu vou falar uma... Ele tá falando uma base, né? Uma base. Eu não tô... Lógico que, pô, tem o top, tem o water cooler. Eu recomendo muito o water cooler, cara. Por quê? Porque tem zero de barulho, é legal, é bonito, e hoje em dia, o custo já tá bem, bem mais acessível. Mas se você for comprar, eu diria pra você, nunca compra porcaria, cara. Por quê? Porque a porcaria, o cara que gosta, que tá com... tem interesse de overclock, o cara... Pô, você falou, não, eu tô interessado em começar a overclock. Eu acho que é melhor você juntar um pouco mais e comprar uma coisa que presta, porque se você comprar porcaria, é coisa de um mês que você falar, pô, o cara é o melhor. E daí você vai ter que queimar a porcaria baratinho. Entendeu? Então eu diria pro cara que você gastando 300, 280, 300 reais, dá pra você ter um sistema de refrigeração bem mais legal do que um original, e dá pra começar. E se você quiser partir já pra uma área mais técnica, que é o watercooler, que eu acho que é uma coisa que tá entrando forte e acho muito bom, que consegue overclock muito mais legais, vou explicar por quê, é mais legal ainda. Sabe o que a galera faz com o watercooler? Joga gelo na água pra fazer teste. E aí faz uma espécie bacana, cara. Fica geladinho, fica bacana. Recomendo. Eu comecei, sabe como? Eu comecei com uma bomba de aquário, sobre 2005, 2006. Uma bomba de aquário, eu já fazia ver quatro, mas mais, uma bomba de aquário, uma caixa de gelo com sal e álcool, e até menos 10 graus, uma mangueira de watercooler e uma bomba de aquário. E um bloco em cima do processador. Pegava os resultados e pôdeira, meu. Quem quer perguntar? Esses novos watercooler da Quarcer, funciona legal? Como é que é? Pô, se o watercooler não funciona legal, eu tô ferrado, né, cara? Não, é bom pra caramba. O H100 é uma solução em um watercooler muito boa, muito boa. Não pode se comparar, veja bem, nem tem a função de se comparar com um watercooler profissional, completo, separado, que você compra as mangueiras, compra o bloco, uma bomba, um radiatório, exclusivo e tal. Mas, nem tem essa função. A função do H100, por exemplo, é promover um excelente sistema de refrigeração. A função do watercooler é um grade, um grau a mais, é uma coisa a mais, é um nível acima. O watercooler é um nível acima do hidrocooler, que é um nível acima do aircooler. Mas é um sistema nota 10, não tenho o que falar. Opa, falando sobre a instalação, qual a dificuldade de se instalar um watercooler e o preço que ficaria? Nenhuma dificuldade, é muito fácil, é muito fácil. E o preço? Vou até passar para o olho aqui, você pode responder, está perguntando de watercooler. Qual que é a dúvida mais específica, assim, na montagem, que você teria? Você imagina, como é? O cara, ele é engenheiro, é o super, o cara manja pra caramba de watercooler. Se você quiser, pergunta alguma coisa especificamente de watercooler. Tá. A questão é, qual a dificuldade de se instalar um watercooler? Eu tenho um desktop, o que eu precisaria para instalar um watercooler e qual seria o preço para fazer a instalação? Bom, você entende de montagem de computador? Você consegue montar uma placa-mãe, com tudo lá? Então, tira de letra. Você monta tranquilo. A parte mais difícil é montar no processador. Você tem que tirar a placa-mãe, tem que ter acesso à parte de trás e tal. Aí, se usar aircooler stock, é a mesma coisa da montagem de um watercooler. Você montou um bloco ali, o resto é fixar, radiador no gabinete, bomba. Essa é tranquila. E o preço? Bom, o preço já está em média aí R$450 até R$600,00. Entendeu? Ele não é fazendo palpa-canda não, mas querendo fazer. O que eu trago aí, R$690,00, é o Hidrox-3, que eu tenho para vender aí. Está batendo muito o watercooler que vem de fora, entendeu? Porque até questão, eu sou o único fabricante brasileiro, até questão de importação, né? Todo mundo aí sabe que vai importar a rádio, a peça tem, 60% de imposto, mais 17% de ICMS, está ligado? É isso, a gente vai ter uma palestra, que é uma coisa muito legal também, eu chamei um cara aqui para dar, esse ano eu estou como curador de mod em hardware, porque o pessoal da campus me convidou. Eu espero fazer um bom trabalho, eu não sei se é bom, eu vou fazer a minha melhora, às vezes, muita gente vai falar, eu sou muito chato, talvez os caras falam que eu sou legal, mas o que acontece? É trazer essas inovações, eu estou trazendo um cara aqui para falar, justamente sobre o que ele está dizendo, quando a gente precisa de uma peça de fora, tudo é muito caro, o Brasil tem os impostos mais caros do mundo, eu fiquei com seis encomendas do campeonato brasileiro paradas na receita, a gente saiu comprando aqui, pegou uma fortuna, o lugar mais caro do mundo para computador, a partir do momento que a gente está em uma empresa brasileira fazendo um negócio desse, a gente tem que incentivar muito, porque é muito difícil, aqui não fabrica processador, aqui o governo coloca um imposto altíssimo para a placa de vídeo, por exemplo, para proteger a indústria nacional, você vai lá e fala, mas a indústria nacional não fabrica a placa de vídeo, fabrica até aquela mais vagabunda, depois não fabrica mais, quer dizer, conclusão, o cara tem que pagar o imposto, não tem saída, e não existe um cara lá em cima, na cúpula, que fala, não, a gente precisa desenvolver, vou dizer uma coisa, até uma curiosidade, a minha esposa é chilena, ela pega, e uma vez a gente viajou para lá e mandou dos Estados Unidos umas coisas, eu peguei lá, e passou direto pela Receita Federal, daí quando a gente foi pegar no correio, minha esposa perguntou, mas passa direto, que legal, daí ele falou assim, não, aqui a gente acha que quando a gente não fabrica uma coisa, todo mundo tem que ter acesso à tecnologia, igualzinho a gente, a gente não tem acesso à tecnologia, então a Campus Party é isso, é trazer tecnologia, é trazer informação para vocês, é isso que é a Campus, é trocar informação, é trazer coisa nova, novidade, então é isso que é uma coisa que eu acho bacana, mais alguma pergunta? microfone, microfone, você falou que colocava gelo, 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 sal e álcool, no caso de... ele peça bem mais que zero grau, segura mais, é bem legal, uma curiosidade que eu sempre tive em relação a essa refrigeração, no caso do processador lá, está muito alta a temperatura, você vem com gelo, não dá um choque térmico, não prejuízo, não é assim, não tem choque térmico, você liga o processador, você já jogou gelo lá, é uma esquenta, você não consegue pegar na água e falar, não, ele está mais 50, vai para menos, não tem isso, se você tiver com o processador a 60, vamos supor, com água, e jogar álcool em gelo, ele vai descendo, 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 e uma hora ele para, então não traz nenhum prejuízo ao processador, nenhum prejuízo, só prejuízo que você tem que comprar, jogar fora o álcool em gelo e a água, e o sal lá, não sei se você bebe álcool em gelo, tem cara que joga vodka ali, é sério, você está pensando que eu estou brincando, é sério, pode falar, não é perguntar nada, é você ou não, é só ficar embaçando, beleza, alguém tem mais alguma pergunta? Não tem, ele tem ali, é a série K, né, a Xtreme, tem um multiplicador destravado, então, para você fazer um overclock, assim, básico, você precisa ter o multiplicador destravado, ou você pode fazer, em uma máquina normal, um 200, é, para você fazer um overclock, para você fazer um overclock, se você tem um multiplicador K, ele vai ser muito mais fácil, se você tem um não K, ele vai subir bem menos, mas todas eles vão fazer um overclock, mas, o imprescindível para o overclock, é a placa mãe, a placa mãe, tem que te dar o suporte de overclock, se a placa mãe não te der esse suporte, você não faz, tá? Vamos lá, mais alguém quer perguntar alguma coisa? Ali, o nosso amigo ali, pode passar o microfone para ele, o fabricante do processador, caso eu venha queimá-lo, ele tem como detectar? Não tem. Na placa mãe? Não, 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 da placa mãe, caso ele venha queimar, ou algum componente, até que eu venha queimar, não, do processador, ele não tem como detectar, não tem como detectar, da placa mãe, da placa mãe, se for mau uso, é difícil, é que assim, muita coisa pode acontecer, é difícil que você queime a placa mãe, se não tiver algum, alguma coisa que leve isso, né? Já o processador, ele não vai detectar, você pode chegar para o cara, jogar dois volts, queimar dois volts no VTP, arregaçar o processador, chegar e se for, mas eu estou ligando a minha casa, não é gol, e eles vão voltar para o que falar, desculpa o Intel, desculpa a AMD, mas é verdade, eu não posso mentir em público. Manoel, eu vi que ele falou dos processadores K, então, eu já sei, mas eu gostaria que tu explicasse ao pessoal, da linha segunda geração da Intel, qual é a diferença do processador com o K, e sem o K, porque tem muita gente, hoje em dia, que compra um processador, por exemplo, 2.400, e quer fazer overclock, e fica frustrado, pois pagou R$ 660, para colocar justamente a liberação do ratio, do multiplicador, por quê? Porque o outro, vocês estavam lembrando que eu falei, a frequência, o que a gente busca? Ah, eu compro o processador, o processador tem uma frequência, essa frequência é o produto de um bus, por um multiplicador, e o K, ele tem esse multiplicador livre, ele pode aumentar, então, se eu posso aumentar ele, eu posso aumentar a frequência, já o outro, eu só posso mexer no bus, e para piorar, o bus dele, praticamente, não sobe, né? É, é bem pouquinho, ele sobe bem pouquinho, mas, a gente não pode desconsiderar, ele sobe bem pouquinho, tá? Para quem quer overclock, eu recomendo o K, não tenho o que falar, ou então, paga um AMD, que é mais barato, e sobe, e daí você brinca, aí, à vontade. Ronaldo, aqui, 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 é a idade, no caso, eu tenho uma MSI Fusion, a 710A, que ela já tem aqueles perfis, é, para overclock, perfis, isso, aquilo facilita, na questão de, de fazer o overclock. Então, aqui, que nem o Ocidine, né, hoje, muitas placas, elas têm, um botão de overclock automático, mesmo se você compra na ASUS, na Gigabyte, na MSI, elas têm, perfis, e tem, overclock automáticos, na verdade, funciona, sim, funciona, aumenta a performance, não posso mentir, só que ela aumenta a performance, mas ela tira duas coisas de você, ela tira primeiro, é, o melhor, tira o fato de você pegar, poder tirar o melhor do seu processador, por quê? Porque ela vai jogar mais voltagem do que precisa, às vezes, para ficar estável, ela vai jogar parâmetros acima, para te dar segurança, ah, já que, que ela, eu vou subir isso daí, eu vou jogar tanto de voltagem, e às vezes, você podia conseguir um overclock muito melhor do que aquele, e também vai tirar a graça, de você aprender, e mexer numa coisa, principalmente você, que é menina, não, eu estou falando sério, por que que esse mercado, é totalmente masculino? Por que? Eu não consigo entender, eu fui no campeonato mundial, lá tinha meninas participando, a minha esposa foi participar de 2009, o Juan estava junto, e existem mulheres, a mulher é tão, ou mais competente que o homem, a mulher é fera, meu, as mulheres são, meu, quando pega uma coisa, a minha esposa, ela é super detalhista, ela conhece, ela faz a coisa direitinho, o que acontece? Eu não acho que esse mercado, tem que ser totalmente masculino, entendeu? Então, uma menina perguntando, tirou a graça, você tem mais é que pegar a sua fusion da MSI, apertar o dial lá, e sair atrás das coisas, e fazer a oficina aí com a gente, o pessoal vai estar ajudando aí, vai ser bem legal. O que que acontece com o turbo boost, quando você faz o overclock, ele sobe junto? Então, o turbo boost é um overclock automático, né? Mas ele continua, fez o over, ele continua fazendo em cima do clock, depois do overclock, é isso? Não, não, veja bem, se você faz o overclock com o turbo habilitado, ele torna o seu overclock, eu jamais utilizo nenhum tipo de overclock automático, quando eu faço o meu overclock, porque eu gosto de ajustar, o turbo justamente é para o cara que tem menos conhecimento, ou o cara que não está com paciência, para não falar outra palavra, joga lá o turbo e trabalha mais rápido, ou o cara que tem medo de mexer, a maioria das pessoas não mexe por medo, é medo, o cara fala, pô, eu vou mexer aqui, não liga, primeira vez que vai mexer, não liga, daí não conhece aquela palavra que eu falei, mágica de full, aí ferrou tudo, beleza? Bom, legal, será que eu podia tirar uma foto com todo mundo aqui, meu? Tem mais pergunta, Ah, mais pergunta, então ele faz a pergunta e depois a gente tira, vou achar legal para caramba, vou guardar, fazer um posto. Beleza, eu queria saber, começou em 2005, qual os processadores que você usava naquela época, fazer o overclock? 2005? 2005, você usava o que? 2005 era aqueles Atman 3200, depois a maior revolução, isso é uma coisa bacana de falar, a maior revolução que eu já vi, porque eu tenho, eu mexo em computador desde 93, mais ou menos, que eu já mexo mais, mas nessa época eu comecei a postar mais, mas a maior revolução, não pode negar que foi o Conwell, quando a Intel lançou o Core 2DU, que foi assim um salto mesmo, tanto para o overclock, quanto para tudo, foi uma coisa impressionante. Esse 2.6 do Conwell, maravilha. Vamos lá para eu tirar uma foto, todo mundo junto aqui, eu vou pedir para o pessoal da campus depois, postar essa foto no blog de todo mundo. Opa, está terminando. e você vai falar, não, 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 porque esse daqui, se você fizer, as cartas vão assim, ele vai tirar aqui, tem que tirar o som aqui primeiro, tem que fazer aqui, bastão, batendo. e aí, Obrigado.